da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito os deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presença, a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a proceder à argüição pública do indicado, discutir e votar proposições da comissão e apreciar o parecer. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do deputado Durval Ângelo encaminhando documentação. Esta presidência, antes de passar a palavra ao indicado, esclarece aos presentes que a argüição pública se faz necessária, conforme disposto no artigo 62, inciso 23, linha A, da Constituição do Estado, de acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 26. Antes de passar a palavra ao indicado, gostaríamos de prestar alguns esclarecimentos sobre a ordem dos trabalhos. Durante os 15 minutos iniciais, solicitamos ao indicado que faça uma explanação sobre suas experiências acadêmicas e profissionais, ressaltando aspectos que julgar importantes a seu currículo. Logo após, passaremos a palavra ao relator, deputado João Magalhães, e aos demais deputados para que possam fazer os questionamentos que desejarem. Com a palavra, o indicado deputado Durval Ângelo. Boa noite especial aos colegas parlamentares que aqui estão, responsáveis por esta argüição, e eu gostaria de nominá-los por entender que eles merecem toda a referência e a reverência nesse dia de hoje, e também por toda a sua trajetória política. Inicialmente, um abraço carinhoso ao senhor presidente, deputado Tito Torres, que aqui já o conhecia antes de exercer seu mandato, através do gabinete do seu pai, deputado Maurício Torres, com quem nós tivemos aqui um grande contato, uma grande parceria, um trabalho voltado para a questão pública, que foi Maurício Torres, e que, para a nossa alegria, além de estar no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, agora, em setembro, assumirá a presidência daquele colendo tribunal. Então, é um deputado jovem, no início do seu mandato, mas que demonstra muita seriedade, muito compromisso com a causa pública. Então, fico feliz que V. Exª esteja presidindo essa comissão. Uma saudação muito carinhosa e afetiva ao vice-presidente da comissão, deputado Dirceu Ribeiro, que nós somos votados numa mesma região, na Zona da Mata, e que foi meu vice-líder nesses três anos e meio. Um deputado também que exerce seu primeiro mandato, mas demonstra, sim, um compromisso muito grande com a causa do povo, com os interesses da sua região, e uma grande qualidade do deputado e meu vice-líder e amigo é o seu carinho com os mais pobres, com os mais sofridos, e, ao mesmo tempo, a sua mística, a sua espiritualidade, que ele sempre demonstra, por participar de um movimento religioso com a maior seriedade que ele participa. E se hoje o Bá saiu do ostracismo e do esquecimento, onde conquistas fundamentais foram feitas para aquela região, e eu cito só uma, ou melhor, duas. Primeiro, o novo prédio da UENG, que hoje funciona num local muito precário em UBá, da Universidade Estadual, foi conquista desse parlamentar. E também nós sabemos que o UBá sempre teve um polo moveleiro muito significativo, e que, nos últimos anos, sofreu uma grande evasão de empresas significativas, como a maior parte da produção da Itatiaia, ceifando quase 5 mil empregos na região. O deputado Dirceu Ribeiro conseguiu, com o governador Fernando Pimentel, a redução do ICMS dos móveis produzidos naquela região, que tem revertido o abandono da região. Bom, uma saudação muito especial também ao relator dessa comissão, que foi eleito hoje, o deputado João Magalhães, que, em outra região de Minas, que eu sou votado, no leste de Minas, a gente tem uma parceria muito grande, inclusive na Prefeitura de Manhumaçu, que é muito bem governada por sua irmã, Cici Magalhães, que tem sido um destaque em administração municipal, que é uma administração proba, séria, e eu tenho lá dois companheiros que são secretários, um na Secretaria de Obras, outro na Secretaria de Agricultura Familiar, e são dois companheiros que me acompanham nesses 30 anos de vida pública, de mandato, e eu fico muito feliz com isso. O João tem sido aqui um baluarte no apoio ao governo, como presidente da Comissão de Administração Pública, e eu digo que muitas das coisas aqui aprovadas pelo governo Fernando Pimentel é pelo trabalho do deputado João Magalhães. E, finalmente, o amigo fraterno, companheiro de partido, que é membro dessa comissão, André Quintão. André é a maior referência no Partido dos Trabalhadores na questão da causa, do serviço social, da assistência social no Brasil. Foi secretário no governo Patruza Nanias, secretário no governo municipal de Fernando Pimentel, foi secretário de Estado e tem sido um destaque nessa interlocução com as políticas sociais no Brasil todo. É uma referência. E, ao mesmo tempo, aqui na Assembleia atua com a competência, com a seriedade. Então, para mim, estar sendo hoje arguído numa comissão com esses quatro companheiros, mais o deputado Agostinho Patrux, que justificou sua ausência na noite de hoje, por esses cinco companheiros. E eu também fui colega aqui, há 24 anos atrás, do seu pai, deputado Agostinho Patruz. E, então, para mim, esses cinco parlamentares são a grande referência. Eu acho que a Assembleia acerta ao colocar esses cinco deputados aqui, que eu acho que são reservas morais de dignidade, de representatividade da Assembleia. Olha, falar da minha vida e do meu trabalho como professor de filosofia me faz lembrar de três enunciados da filosofia, nesses dois anos e meio de pensar filosófico, onde nós tivemos a superação do mito para o logos, que todos os leigos sabem citar. Três máximas da filosofia, que eu acho que traduzem um pouco da minha vida, mas traduzem também a síntese do pensar filosófico hoje na humanidade. Primeiro é de Sócrates, sei que nada sei. Há 2.500 anos atrás, com essa máxima de Sócrates, nós tivemos uma referência da infinitude do conhecimento. Que o conhecimento não tem barreiras, que o conhecimento não tem limites, né? Lições tão importantes para os dias de hoje. E, ao mesmo tempo, a humildade do filósofo, no seu sei que nada sei, diante de desafios muito maiores e dessa grandeza que é o conhecimento. Daí que a palavra filósofo, como amigo, como irmão, como amante, como companheiro do saber, foi gestada a partir muito desses diálogos de Sócrates, né? Que foram registrados em sua grande maioria para o Platão e que estão até nós hoje. Eu acho que o segundo pensamento da filosofia, segunda máxima que todo mundo cita, né? É uma máxima de René Descartes, há 300 anos atrás, e que inaugura uma visão e, ao mesmo tempo, uma dicotomia do pensamento filosófico que tem, nos últimos três séculos, norteado o pensamento filosófico, né? Quando ele diz, penso, logo existo, né? Então, eu acho que a ideia da existência está ligada ao pensamento. E a gente vai ver, posteriormente, né, há 70 anos atrás, 80 anos atrás, quando Hannah Arendt nos coloca a tragédia do não pensar, né? No julgamento de Adolfo Reich, aquele burocrata nazista que mandou tanta gente para a morte em campos de concentração, com a solução final de 1942 de Adolfo Hitler, e ela pega-se e pergunta o que aconteceu. Foi a ausência do pensamento. Então, mesmo com toda a ambiguidade dessa afirmação de René Descartes, o penso, logo existo, né, traz a premência do pensamento. E a última frase é de um autor mais recente, do século passado, dita na década de 20, né, que foi José Ortega e Gazet, um espanhol, né, onde ele coloca uma linha de pensamento que aí eu queria me situar a partir desse pensamento, dessa máxima de Gazet, que ele diz assim, né, eu sou eu e minha circunstância. Se eu não a salvo, eu não salvo a mim. Então, eu acho que esse é o desafio meu, né, nós somos nós mesmos, mas somos, antes de tudo, as situações históricas, somos, antes de tudo, o tempo, somos, antes de tudo, a premência de cada momento histórico que a gente vive, somos, antes de tudo, o outro, né, as conjunturas sociais, política, econômica, e para a gente salvar a nós mesmos, nós temos que ter essa referência do outro, essa referência da sociedade, essa referência do conjunto. Então, eu acho que essa visão existencialista de José Ortega e Gazet nos traz hoje, para a gente pensar, antes de tudo, essa visão de que, como eu estou situado hoje, quem eu sou. Sou professor, um professor há 42 anos, formado em filosofia, teologia, com pós-graduação em educação, pela Universidade Federal de Minas Gerais, e que, há 38 anos, ousou participar da criação de um partido, o Partido dos Trabalhadores. E há 30 anos, eu exerço o mandato eletivo. Seis anos como vereador em contagem, e 24 anos, 23 anos e sete meses, como deputado aqui nessa Casa Legislativa. Então, eu sou um professor que exerço o mandato. A circunstância que eu vivo hoje é a circunstância do Parlamento, como líder do governo, já fui líder da oposição, e procuro dar sustentabilidade e governabilidade a um governo que eu participo, o governo Fernando Pimentel. Então, e quando eu me interrogo sobre essa circunstância, não é uma circunstância fácil. Vivemos tempos difíceis na sociedade, de muita intolerância, tempos de muito radicalismo, tempos que nos fazem lembrar a Europa, especialmente a Itália e a Alemanha, mas a Europa como um todo, nas décadas de 20, nas décadas de 30, e nós conhecemos o resto da história, que foi a tragédia vivida pela Europa e pelo mundo, a Segunda Grande Guerra. e a intolerância com o diferente, a intolerância, o preconceito, que foram as palavras-chave desse período histórico. Quer dizer, é uma barbaridade tão grande que, em 1945, a partir de abril, maio de 1945, e mais particularmente no final do ano, de 1945, a unanimidade que se interroga, quer dizer, aonde nós chegamos? Será que Thomas Hobbes tinha razão, que o homem é lobo do próprio homem? Quer dizer, como pode se matar, como pode se destruir a vida? Em 1948, nós tivemos, no dia 10 de dezembro, uma tomada de consciência da humanidade, com os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, essa humanidade tem que ser repensada, tem que ser reconstruída. E os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos norteia toda a história da humanidade, a partir daí, ela não é fruto novo, ela vem desde o pensamento do Código de Hammurabi, desde a experiência das grandes religiões voltada para o resgate do humano, ela vem da Declaração da Independência dos Estados Americanos, ela tem seu reflexo na Revolução Francesa, no final do século XVIII, ela é repensada a partir da Revolução Russa de 1917, quer dizer, o resgate dos direitos, o resgate da dignidade humana, tanto os direitos individuais como os direitos coletivos, tanto direitos políticos como direitos sociais. Daí, a minha oposição, como militante de pastoral, como agente de pastoral, como participante de comunidades eclesiais de base, de pastorais sociais da Igreja Católica, como alguém que refletia a teologia da libertação, ter, na causa dos direitos humanos, como minha bandeira. Por isso, como vereador, participei de Comissão de Direitos Humanos, como deputado, dediquei quase que todo o meu mandato aqui na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, porque eu acho que os direitos humanos é hoje o novo nome da democracia. Os direitos humanos é para repensar a sociedade numa dimensão nova, numa dimensão de resgate do humano. Então, a minha vida pública, tanto como professor e aqui como deputado, foi nessa causa da defesa dos direitos humanos. Só que coloca para mim hoje uma outra circunstância. Eu sou eu e minha circunstância, que é a questão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Quer dizer, eu não deixo de ser a mesma pessoa, não deixo de ter minha história, meu compromisso, minha visão de vida, minhas opções, mas se coloca uma circunstância nova. Quer dizer, que eu vou para um tribunal, um colegiado, formado por sete conselheiros, com a tarefa de julgar contas, com a tarefa de analisar aspectos fundamentais da vida de servidores públicos de todos os municípios de Estado, do Estado, do Estado mesmo, de empresas estatais. Me vejo na função de estar analisando o processo e julgando licitatórios de praticamente todos esses entes que compõem o Estado de Minas Gerais, com funções específicas previstas na Constituição Federal, na Constituição Estadual, com normas e determinações previstas em súmulas vinculantes do próprio tribunal, em súmulas do Supremo Tribunal Federal, em decisões em julgados, participar de um órgão colegiado. Quer dizer, a circunstância é nova. Então, eu tenho que assumir essa circunstância nova, esse desafio que coloca, que eu, sinceramente, recuperando o sei-que-nada-sei do Sócrates, eu acho que eu vou ter que aprender muito nesse colegiado. Eu dizia isso para alguns amigos conselheiros, que eu vou ter que chegar lá como aluno para aprender, para aprender, exercendo o pensamento cartesiano do exercício do pensamento. Quer dizer, então, a gente tem que pensar, a gente tem que estudar. Então, eu coloco esses desafios dentro dessa linha de estudo, vivendo um pouco esse desafio da circunstância nova. A circunstância de ser conselheiro, de sair de uma posição que hoje eu exerço para assumir uma outra posição. Então, um pouco, isso é a história da minha vida, isso é um pouco como que eu procurei aqui exercer meu mandato de deputado e acredito que, se o plenário da Assembleia na terça-feira se entender, assim que eu vou exercer. E quero hoje, mais do que nunca, agradecer. Agradecer ao governador Fernando Pimentel, que confiou no nosso trabalho, a indicação era exclusiva dele, porque dos sete conselheiros, três são escolhidos por governador, dois a partir de lista tripse, uma dos auditores do tribunal, outra lista tripse, que é formada pelo MP, pelo Ministério Público do Tribunal, e quatro vagas são de livre escolhas, indicação e votação da Assembleia Legislativa. Então, eu quero agradecer ao governador que acreditou em nós, que viu valor e importância, governador que eu tenho 40 anos de contato e de presença. Quero também agradecer hoje, acho que o agradecimento se torna fundamental, ao presidente da Assembleia, que teve um papel de árbitro nessa questão toda, que havia mais interesse, mais disputa, mas sempre esteve conosco e numa parceria muito boa nesses três anos e meio, eu como líder e como presidente da Assembleia, sempre tivemos uma harmonia muito grande. Em nome do presidente Adal Clever Lopes, um agradecimento a todos os deputados. Quero agradecer também alguns órgãos que fazem uma grande parceria com a Assembleia, entre os poderes, e aí eu destaco o desembargador Nelson Messias, todo o seu trabalho, todo o apoio, todas as orientações que eu recebi do Nelson nesse período todo e de outros juízes e desembargadores. Agradecer também ao próprio Tribunal de Contas, na pessoa do deputado Maurício Torres, que sempre torceu por nós. Eu acho que a gente vai ter lá uma convivência, se o plenário da Assembleia se entender muito profícua, muito proveitosa. Quero agradecer o Ministério Público e a três pessoas do Ministério Público, o Antônio Sérgio Toné, procurador-geral, ao ex-procurador Néden Zulis e ao ex-procurador adjunto, Romulo Ferraz, que foram três parceiros nessa caminhada. Agradecer também, particularmente, aos meus filhos, que sempre estiveram na torcida. Eu fiz questão de, antes de saber se eu aceitava, reunir os filhos em casa e eles concordaram que eu aceitasse. Então, foi uma decisão familiar, balizada por aí. Quero agradecer também ao meu partido, ao líder, deputado André Quintão, que esteve muito presente nos apoiando nisso. Quero agradecer a muitos amigos, especialmente ao amigo Zé Nilton e a tantos outros que estiveram na torcida. Então, eu acho que hoje eu estou nessa posição de buscar essa nova circunstância da minha vida na fala do pensador espanhol, mas com ajuda e com o apoio de muita gente. Então, eu acho que se a Assembleia aprovar meu nome, eu vou assumir um mandato como conselheiro do tribunal que vai ter uma gratidão coletiva permanente e eterna a todos esses contribuíram. Muito obrigado. Agradeço as palavras do deputado Durval. Com a palavra, o relator, o deputado João Magalhães, para proceder à argüição. Obrigado, presidente. Eu sinto muita vontade do Val para ser o relator da sua indicação. Nós chegamos aqui há três anos e meio e mal nos cumprimentávamos. Por sermos votados na mesma região, a gente tinha algumas querelas, algumas desavenças. Mas o dia a dia aqui nos aproximou e hoje nos tornamos grandes amigos. e tenho certeza que Vossa Excelência saberá com altivez representar esta casa naquele colegiado tão bem representada hoje por companheiros como o deputado Mauritoz, deputado Sebastião Alvesso, deputado doutor Viana, Wanderlei Ávila, que saíram desta casa e foram representando e foram para o tribunal representando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Minhas perguntas serão simples, mas a primeira delas talvez é uma é um sincericídio por parte de Vossa Excelência e muito pessoal. o senhor se sente preparado politicamente se sente preparado em termos jurídicos para ocupar esse cargo tão relevante de conselheiro Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais? Olha bem, deputado João Magalhães, o artigo 78 da Constituição do Estado coloca os requisitos para ser conselheiro do Tribunal de Contas. E tem um outro pensamento filosófico que não é de Sócrates, por isso que eu citei, mas o Sócrates usou de uma inscrição muito mais antiga que estava no Oráculo de Delfos, que diz assim, conhece-te a ti mesmo, como um grande desafio. E eu não cito porque isso foi algo emprestado de Sócrates, por isso que eu não citei nas três máximas fundamentais, onde eu me conheço. Eu acho que todos esses quatro requisitos que aqui são estabelecidos, idade, a idoneidade, a reputação e os notórios, o item 3, conhecimento jurídico, contábil, econômico, financeiro ou de administração, os mais de dez anos no exercício de uma função de uma atividade profissional, eu me sinto preparado. Eu não aceitaria esse cargo se eu não me sentisse preparado. Mas tem uma outra questão que não está aqui, que eu quero colocar. Eu acho que, muitas vezes, eu acredito na justiça geral muito num princípio que hoje tem sido pensado no mundo inteiro, que chama Justiça Restaurativa, que é trabalhar um pouco nas causas da desigualdade e das injustiças e tentar repará-la mais do que punir. Eu sou professor, 42 anos de magistério, comecei a dar aulas com 16 anos de idade. Então, eu acho que o tribunal tem que se revestir de uma função mais educativa do que punitiva. e eu parto de um princípio que nem todo erro cometido por um agente público é improbidade administrativa. Eu convivo com muitos prefeitos e com conhecimentos muito pequenos, muitas vezes, na área jurídica, ou muitas vezes até de questão da ausência da escola no momento devido, e a função administrativa hoje é uma função de muita complexidade técnica. Então, a gente vê, e aí você fala, mas poderia ter uma equipe muito boa. Será que alguém imagina que tem muita cidade do interior que um secretário municipal recebe R$ 1.500, R$ 1.600? Eu conheço R$ 1.800. Então, como que com esse valor, por exemplo, ele podia ter um secretário de saúde, um médico? Como? Um médico tem contrato de R$ 10.000, R$ 15.000, ele vai aceitar deixar esse contrato para ser secretário e ganhar dez vezes menos, muitas vezes? Então, eu acho que eu acredito muito que o tribunal tem que se revestir de um trabalho educativo, formador. Não deve compreender que todo erro administrativo é improbidade. Existe a improbidade, ela tem que ser punida. Nós não podemos ser, de alguma forma, complacente com isso. Então, eu acho que o meu trabalho como educador será de muita valia, inclusive na interlocução com os deputados dessa casa, porque quem mais entende de prefeito são os parlamentares, que estão vendo as constantes dificuldades. Então, eu acho que o que eu levo para o tribunal seria, não seria o único, porque o conselheiro Sebastião Euvesse também foi professor, professor universitário na Universidade de Medicina de Juiz de Fora. Então, eu acho que eu seria o segundo a se somar nessa preocupação um pouco educativa e formativa. Então, eu acho que eu me sinto preparado. Sabe, eu me conheço muito bem. O oráculo de Delfos não é algo realidade, fora da realidade minha de vida. Deputado, o senhor considera a atuação do Tribunal de Contas suficiente para atender a demanda de fiscalização dos entes do Estado de Minas Gerais? Olha bem, nós temos 853 municípios. Se nós imaginarmos que muitos desses municípios têm autarquias ou empresas municipais, se nós imaginarmos que cada município desse tem dezena ou até mais de uma dezena de secretarias, e se nós pensarmos na estrutura do Estado com a complexidade que é a administração direta, indireta, fundacional e autárquica, nós vamos ver que servidores do Tribunal muitas vezes são insuficientes para isso. O Tribunal tem uma insuficiência de quadro muito grande. Eu diria que não, que hoje a gente não consegue dar resposta a isso. Daí que eu acho que em vez da gente fazer pescar de vara, a gente devia pescar de rede. O Tribunal teria que fazer cada vez mais um aprofundamento que já vem fazendo no seu trabalho de informática, no seu trabalho de ter um contato mais direto com as prefeituras através das redes sociais, e aquilo que eu disse, um trabalho mais formativo, onde você atuaria em regiões, tendo uma preocupação mais educativa com a questão dos agentes públicos. Então, eu acho que hoje o Tribunal carece de quadros, carece de orçamento para fazer esse trabalho. Então, a gente tem que procurar, sabendo das dificuldades financeiras hoje, de todos os entes públicos, de um quadro de crise que nós vivemos no Brasil, e em Minas Gerais em especial, que nós não vamos ter mais recursos. Então, a gente tem que ter criatividade. Então, eu acho que essa é a criatividade para suprir a deficiência. Ela vai continuar existindo. Deputado, nós acompanhamos o dia a dia dos prefeitos, das suas demandas, junto ao Tribunal de Contas da União, e nós sentimos que o Tribunal tem se dedicado a educar os entes fiscalizados. O senhor considera que, na sua opinião, que esse trabalho de caráter é mais fiscalizador ou orientador? Qual a linha que o senhor de tribunal deve direcionar? Mais para orientar ou mais para fiscalizar? Eu acho que as duas vertentes, elas devem trabalhar em conjunto. Em conjunto. Eu acho que o fiscalizar e o orientar são os dois lados de uma mesma moeda. Mas, se você pergunta qual que eu privilegiaria, eu, com toda certeza, o orientador, o educativo, esse que eu acho que seria o norte para o trabalho do tribunal. apesar de entender que a fiscalização, quando você tem a orientação, ela se torna mais eficaz. E você tem até um problema de certeza maior que, se a orientação ouve, e mesmo assim, o agente público ou os agentes públicos é raro naquela condução, você tem até mais liberdade para punir, porque você sabe que é a máxima do evangelho. Ao que muito for dado, muito será cobrado. Então, você tem até condições de cobrar mais. Nesta mesma linha, nessa mesma linha de aprimoração, qual a experiência e saber o senhor possui e julga serem relevantes para aprimorar a atuação do tribunal de contas? Olha bem, no artigo 78, que são os requisitos, você coloca a questão de notórios conhecimentos jurídicos. Quer dizer, os 30 anos de vida parlamentar me deram esses conhecimentos jurídicos. 30 anos elaborando leis, projetos, 30 anos fiscalizando as leis existentes, exigindo o cumprimento dessas leis. A questão contábeis também, porque isso faz parte, nós julgamos as contas do governo estadual, e eu já fiz parte de várias comissões, já participei da comissão de fiscalização financeira e orçamentária aqui, e os aspectos da administração pública, quer dizer, os 10 anos meus, que são exigidos no inciso 4, eu tenho 30 anos de trabalho nessa atividade profissional. Então, eu acho que esses conhecimentos eu carrego, e dediquei, sempre eu tive como princípio, fosse como vereador em contágio, ou como deputado estadual aqui, a minha preocupação era conhecer regimentos internos, a Constituição Municipal, a Constituição Estadual, conhecer a legislação, então nós aqui, essa Assembleia é uma escola, o que a gente aprende quando você dedica o seu mandato parlamentar com afinco, com disposição, aqui é uma escola muito grande, significativa, e eu carrego também o conhecimento da academia, sou professor hoje, convidado da PUC do Rio de Janeiro, atuo no Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara em Brasília, que é um organista da CNBB como professor, tenho também dado cursos pelo Brasil todo nessa área de formação de fé e política, em função desse convênio e desse contrato com o Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, tenho trabalhado no Brasil todo também na criação de APACs, onde a gente tem um contato muito grande com a sociedade civil e com o poder judiciário e com os órgãos auxiliares da justiça, então esse trabalho de alguma forma me dá uma preparação sobre isso, eu acho que a gente tem esses requisitos que são necessários para exercer um mandato de conselheiro no Tribunal de Contas. Deputado, essa casa, aliás, o Tribunal de Contas, ele é um logo auxiliar do Poder Legislativo, o controle externo exercido pela Assembleia com o auxiliar do Tribunal de Contas. Como deve ser essa relação entre essas duas instituições? Olha bem, a democracia é claro, desde a concepção de Montesquieu há 500 anos, 400 e tantos anos, que ele coloca bem claro no espírito das leis, onde a gente tem toda a visão tripartite de poder que passou a ser exercida em todo o mundo moderno, onde ele coloca uma máxima que é fundamental, que o poder controla o poder. Na democracia, é assim, na democracia, o domínio tem que ser das leis e das necessidades fundamentais da população, principalmente a população que está, muitas vezes, mais distante dessa mesa do poder, que, muitas vezes, fica lijado dessa mesa do poder. E também é de Montesquieu uma concepção que está na Constituição Estadual e na Constituição Federal que os poderes têm que colaborar entre si. Então, mais do que o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa, a gente tem que ter uma interlocução permanente com outros poderes e com os órgãos. Temos que ter uma interlocução permanente com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública. Então, eu acho que a gente tem que ter uma atitude de colaboração a mais plena, efetiva e geral. E com o Poder Legislativo em especial. Eu acho que com o Poder Legislativo nós temos os ditames constitucionais, mesmo sabendo que o Tribunal de Contas tem autonomias, tem autonomias, tem autonomias que vai além do próprio controle da Assembleia Legislativa, que a Assembleia não exerce controle no Tribunal, mesmo o Tribunal sendo um órgão auxiliar na fiscalização da Assembleia. Quando a gente vê, por exemplo, nós temos hoje súmulas vinculantes no Supremo, que em algumas questões, como de ressarcimento, de desvio de recursos do erário, as decisões do Tribunal são terminativas, são terminativas. Evidente, desde que respeitado uma súmula básica, que é a súmula 3 do Supremo, que estabelece que assegura o contraditório a ampla defesa quando da decisão do Tribunal. Então, o agente público tem que ter direito ao contraditório o amplo direito de defesa. Algumas decisões que são reformadas de tribunais no Brasil, eu acho que do nosso, essas questões devam ser respeitadas e aqui não existe, a gente tem que garantir o contraditório e a ampla defesa. mas eu acho que mesmo com essa autonomia do Tribunal, a Assembleia tem sido uma grande parceira e hoje isso tem demonstrado o fato de nós termos os presidentes do Tribunal de Contas do Estado, diferentes presidentes e diferentes chefes e presidentes da Assembleia Legislativa. Tem sempre um relacionamento muito bom, muito proveitoso, muito, dentro do espírito, mantendo sua autonomia, mas o mais construtivo possível, porque a causa não é uma causa de um poder, a causa é a construção de um espírito republicano. A res pública, a coisa pública, ela tem que estar acima de qualquer interesse e acima de qualquer divergência ou qualquer sentimento de simpatia ou antipatia. o espírito republicano tem que superar tudo isso. Deputado, chegando ao Tribunal de Contas, Vossa Excelência tem alguma proposta inovadora a ser implementada? Tem, tem uma grande proposta inovadora, ouvir, escutar, aprender primeiro e, ao mesmo tempo, estar abertas sugestões, inclusive sugestões aqui dos colegas deputados e do Poder Legislativo. Eu acho que a circunstância, como eu dizia, do filósofo espanhol, eu vou ter que ir para lá numa atitude de escuta de ouvinte. Já dizia Guimarães Rosa, em grande Sertão Vereda, mestre não é quem sempre ensina, mas quem, de repente, aprende. Então, eu estou querendo, a grande proposta inovadora é aprender. Obrigado, presidente. O relator está satisfeito. indago os deputados se há mais alguma consideração. Qual a palavra o deputado André Quintão? Presidente, deputado Tito, deputado Disseu, deputado João Magalhães, com muita honra que eu integro essa comissão por se tratar de uma sabatina e de um processo importante para Minas Gerais, a indicação de mais um conselheiro, e, neste caso, uma indicação do nosso governador Fernando Pimentel, e, se tratando, e já parabenizando o governador Fernando Pimentel por submeter o nome do deputado, militante, professor Durval Ângelo, à apreciação desta casa. quando ocorreu esta vacância, infelizmente, até, no caso da vaga, situação que não ninguém torce para acontecer, mas, quando a responsabilidade, a atribuição de indicação do governador começou a ser ventilada, discutida, todos nós sabíamos que a escolha do deputado Durval Ângelo seria uma escolha justa, seria uma escolha natural, e uma escolha importante. Eu conheço o companheiro Durval há muitos anos, o Durval mencionou, talvez com modéstia, a sua trajetória, porque ele tem uma larga experiência municipalista, os seus mandatos sempre se caracterizaram pela formação, pela orientação, pela aproximação com o poder local, isso é muito importante, eu destacaria essa qualidade, essa característica, o deputado e, com certeza, futuro conselheiro Durval Ângelo, conhece a realidade local e conhece a realidade das políticas públicas. E aí, companheiro Durval, uma grande alegria com a sua indicação é que V. Exª pode agregar já ao conjunto de conselheiros que estão no tribunal uma visão humanista. Acho que isso hoje é muito importante, um tribunal, como o Tribunal de Contas, e concordo com V. Exª, não deve se ater simplesmente, apesar de ser também uma atribuição, no papel fiscalizador ou punitivo. Pelo contrário, nós temos que facilitar a execução de políticas públicas que mudem para melhor a vida das pessoas. E quem precisa das políticas públicas, dos municípios, do Estado, das empresas, são as pessoas mais pobres. porque quem não precisa de política pública, quem tem uma renda melhor, se vira. Mas é exatamente ali na ponta do município mais pobre, na família mais pobre, em situação de vulnerabilidade, que o poder público deve estar mais presente. Então, V. Exª, em cada decisão, em cada análise, em cada ideia de funcionamento, vai agregar ao Tribunal de Contas uma visão humanista. com relação às qualidades e atributos pessoais, nós sabemos que não há nenhuma dúvida, V. Exª é, talvez, aqui hoje, o parlamentar com mais experiência seguida na Assembleia Legislativa. Então, a sua formação intelectual, sua formação pessoal, sua formação também parlamentar, o credenciam para o exercício com dignidade deste importante papel no Tribunal de Contas do Estado. Então, eu queria aqui registrar a alegria por ter essa indicação do governador e ouvir, de V. Exª, uma questão que foi, talvez, a marca maior do seu mandato. Eu vou abrir um parênteses, deputado Tito. Eu era pré-candidato a deputado estadual, vereador em Belo Horizonte, quando eu recebo um convite do gabinete do deputado Durval Ângelo para participar em Dom Cavate de um encontro com 300 lideranças para me falar sobre políticas públicas sociais. E eu já pré-candidato. Então, para ver a grandeza e o espírito de formação política e de política pública do deputado Durval Ângelo, que vai muito acima dos interesses simplesmente eleitorais. E é nesse sentido, deputado Durval Ângelo, que eu queria ouvir de V. Exª, a minha leitura é que o Tribunal de Contas também pode se abrir um pouco mais à sociedade, aos conselhos de políticas públicas, aos movimentos, para que a gente possa também aprimorar a participação popular nos processos de construção de políticas públicas, exatamente na linha de V. Exª, que é uma linha de orientação e facilitação. As políticas públicas avançaram e muitas vezes os critérios de fiscalização ainda estão vinculados a posturas arcaicas do ponto de vista da política pública. Mas parabéns, com certeza, ganha Minas Gerais. A Assembleia perde o dos seus melhores quadros, mas o Tribunal de Contas com certeza vai ganhar com a sua experiência, principalmente com a sua visão humanista. Obrigado, deputado André Quintão. Por isso que eu tenho sempre uma máxima, que amigo a gente deve ter sempre perto de nós, porque são dos amigos que a gente tem o apoio e a sustentação para a caminhada. Não é à toa que na ética Nicomo, o grande filósofo Aristóteles, nos dizia que o amigo é o nosso outro eu. Então, eu agradeço as palavras de amigo generosas como são as palavras de um amigo. De fato, a gente tem um trabalho de conselhos políticos, de formação e nós realizamos anualmente esse encontro que V. Exª participou. Hoje, cerca de 500 pessoas participam. E, além do teólogo da PUC do Rio, Paulo Fernando Carneiro Andrade, que assessorou os últimos 24 encontros, o teólogo Leonardo Boff tem assessorado os últimos encontros. e ontem, na conferência que o Leonardo Boff fazia lá na PUC, abrindo o congresso da Soter, que é a sociedade de teólogos e professores de religião e áreas afins do Brasil, a Soter, a sociedade teológica, ele me perguntava e aí, Durval, vamos ter um encontro de formação em dezembro, que esse ano seria na Casa de Retiro São José, em Belo Horizonte, eu disse para ele, com certeza, eu acho que esse trabalho de formação não pode parar, quer dizer, se eu sou eu, tenho que continuar sendo eu, mesmo que a circunstância mude, e eu acho que a gente pode agregar ao tribunal muito esse trabalho formativo, eu acho que a gente, a fiscalização e o acompanhamento das políticas públicas poderiam estar disponíveis hoje em redes sociais, poderia a gente pensar, mas eu quero chegar lá primeiro, como que o tribunal colocaria, por exemplo, uma cidade como Mutum, um acompanhamento que a população pudesse acompanhar o gasto, por exemplo, com educação e saúde de forma permanente, e como que o tribunal poderia ajudar na formação para que o Conselho Municipal de Educação de Mutum, o Conselho de Saúde de Mutum, pudessem ter o apoio para poderem ajudar nessa fiscalização, porque muitas vezes a gente lembra de colocar o trinco na janela depois que o ladrão entrou, ou chorar o leite depois que a vaca deu um chute no balde e derramou, quer dizer, chorar o leite derramado. Então, na realidade, se a população puder acompanhar mais essa política pública, e eu até escrevi um livro a pedido do Centro Nacional de Fé e Política, a pedido da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nós escrevemos uma coletânea no gabinete e eu tive o papel de ser a peça-chave nessa coletânea, são cerca de dez livros, que chamam Conselhos de Cidadania, Exercício de Democracia. Pegamos todos os conselhos previstos na Constituição, ou oriundos de lei infraconstitucionais, uns 16, 18 conselhos, e unificamos esses conselhos numa cartilha ilustrativa, que está sendo divulgado pelo Brasil inteiro nos últimos 15 anos, tem sido usado para ajudar a formar Conselho de Educação, Conselho de Saúde, Conselho de Merenda, Conselho de Assistência Social, Conselho de Patrimônio Histórico, Conselho do Idoso, Conselho da Mulher, Conselho de Direitos Humanos, Conselho de Segurança. Então, esse material tem sido usado no Brasil inteiro. Então, você imagina que o tribunal fazia um trabalho de parceria com os Conselhos de Saúde de Minas Gerais, onde todos os municípios deveriam, e isso já está no portal, já é uma exigência de legislação federal que muitos municípios não cumprem, mas muitas vezes os dados que são colocados lá sobre gasto, por exemplo, em saúde, o povo não consegue interpretar. Então, esses conselhos poderiam ser braços do tribunal para exercer a cidadania. E é interessante que nos cinco pilares que o artigo primeiro da Constituição Federal coloca do Estado Democrático de Direito, um dos pilares é a cidadania. e o que é ser cidadão? De novo, eu volto ao filósofo Aristóteles, que há 2.400 anos ele diz o quê? Ser cidadão é ter poder. Então, como pode ter poder um conselho municipal que não sabe ler os dados do orçamento? Então, é uma questão que eu pretendo pensar também no tribunal, como que o tribunal pode fazer um trabalho de parceria com esses conselhos? Então, o recurso público, se tem uma licitação em andamento de compra de carteira, se o erro foi identificado antes da compra da carteira, você não... Infelizmente, muitas vezes, o erro é identificado cinco, seis anos depois que aconteceu. Muitas vezes, até não tem nem como punir o agente se ele teve dolo ou se não teve, se foi por ignorância, ele não pode nem ser pulido, porque o tempo já transcorreu muito. Então, eu acho que, deputado André Quintão, essa sugestão de V. Exª é uma sugestão muito boa e que eu acho que está de acordo um pouco com a dinâmica do que nós escrevemos, do que nós já pensamos teoricamente e do que nós exercemos no trabalho do nosso mandato, que você mesmo foi testemunha e participou em Dom Cavate. Com a palavra, o deputado de Seu Ribeiro. Meu caro presidente Tito Torres, meu caro colega, deputado João Magalhães, meu caro colega André Quintão, meu caro líder do Val Anjo, não farei nenhuma pergunta a não ser contar uma pequena história. Cheguei nesta casa há três anos e meio, um deputado de primeiro mandato, menos votado nessa casa, e ao entrar no prédio da Assembleia, aquelas pessoas que ficam ali ao lado conversando, olharam e começaram a dizer, deputado deputado de um mandato só. Comecei observando, como diz o nosso deputado, quis aprender alguma coisa nessa casa, mas eu tive a alegria e a felicidade, e vou dizer para os seus filhos, de conhecê-lo. E, através do seu pai, hoje, eu sou um deputado respeitado nessa casa. Eu disputei uma eleição sem nenhum prefeito. Hoje, eu tenho uma grande liderança e um grande nome político nessa nossa região da Zona da Mata, pelo fato do seu pai, ter me convocado e me escolhido para vice-líder, vice-líder do governo, que me projetou e que me fez estar aqui hoje com muita alegria e, ao mesmo tempo, com algumas tristezas, porque vou perder nesta casa o meu professor. Vou perder nesta casa o meu amigo. Mas é a vida, é a família, é a sua vida, é o seu futuro. E, também, participei no sentido de que o nome dele fosse aprovado. E, hoje, tenho orgulho de dizer a todos, meu caro líder, eu honrei o seu nome, eu levei o seu nome por onde passei, mostrei a todos que a Assembleia de Minas tem um homem, tem um líder, que é um exemplo para o nosso Estado, para o nosso Brasil. Um homem que, quando tem que falar não, me chamava, isso não pode, não faça. Mas, um homem, isso aí você pode contar comigo e vai dar certo. É isso que o nosso Brasil precisa, é isso que Minas Gerais está passando para todos. E é isso, é este homem que o Tribunal de Contas vai receber, vai ganhar e vai fazer o Tribunal de Contas crescer ainda mais, mostrar o que é o nosso Estado de Minas Gerais e aqui na nossa Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Eu disse há poucos dias para uns colegas, achava vocês inteligentes, achava. Mas, hoje, com essa nossa conversa, acho que vocês não são inteligentes. Mas, por quê? olha, somos 77 deputados nessa casa, mas difícil ter um Duval Anjo, difícil ter um homem competente, amigo e leal. E vocês deveriam ser os primeiros a votar a ida do Duval para o Tribunal de Contas, porque vai ser uma grande perca para todos nós. eu tive essa coragem, porque estou aqui para defender nossa região, estou aqui para honrar o nome do nosso líder. E digo para todos, e aqui estão os colegas que são testemunhas, deputado, como é que você vota? Eu sou Duval Anjo. Não, eu sou Duval Anjo, porque na hora que eu precisei, na hora de me ajudar, na hora de me mostrar o caminho dessa casa, foi ele. E eu não cuspo no prato que eu como. Eu tenho hoje o Duval Anjo como sucessor do governador Zanan Coelho lá atrás, que também fazia por mim o que ele faz. Me mostrava o caminho correto, me mostrava as coisas boas. E eu aprendi com isso. E hoje, para encerrar, meu caro líder do Duval Anjo, vá com Deus e que Deus te proteja. Deputado e amigo Terceu, suas palavras me emocionam. E me vem à mente a música de Milton e Brant, onde ele canta amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, debaixo de sete chaves no coração. É lá que você está guardado. Obrigado. Que Deus te abençoe cada vez mais e a generosidade de suas palavras, eu acho que eu agradeço. Em meu nome, em nome de minha família, em nome de todos que a gente ama nessa vida. Esta presidência agradece o indicado deputado Duval Anjo pelos esclarecimentos prestados a esta comissão. E eu não poderia deixar de falar também pelo seu conhecimento, sua capacidade, por sua liderança, por ser uma pessoa que ouve, sabe ouvir, aprender e tenho certeza que prestará um grande trabalho no Tribunal de Contas, não só pelo conhecimento, mas pela amizade e pelo respeito que você tem com cada uma das pessoas. Vai ter que se desfiliar do seu partido, tomar decisões sem o calor, da emoção, do aguerrido que você é pelo seu partido. E a gente tem certeza da sua capacidade, do seu conhecimento, que vai prestar um grande trabalho, sucesso. Esperamos, na terça-feira, estar todos aqui e, por unanimidade, aprovar o seu nome como novo conselheiro do Tribunal de Contas. Tenho certeza que será aprovado. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Indago ao relator, deputado João Magalhães, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Pode ler o seu parecer, por favor. Parecer para turno único da mensagem 376-2018, Comissão Especial Indicação nº 69-2018, de Duval Ângelo Andrade, para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas Estadual. Por meio da mensagem 376-2018, o governador do Estado submete a esta Casa nos termos na linha A do inciso 23 do artigo 62 da Constituição do Estado, o nome do senhor Durval Ângelo Andrade, para ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Publicada no Diário Legislativo em 4-7-2018, foi a proposição encaminhada a esta Comissão Especial para receber nos termos do artigo 111, parágrafo 3º, combinado com o parágrafo 1º do artigo 146 do Regimento Interno e do artigo 78 da Constituição do Estado, procedeu-se à argüição pública do indicado, que respondeu às questões formuladas pelos deputados. O candidato graduou-se em Teologia pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais em 1979, em Filosofia, pelo Seminário Arquidiocesano Santo Antônio em 1977 e em Teologia pelo Seminário Arquidiocesano Santo Antônio em 1978. atualmente é deputado estadual pela Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais em seu sexto mandato, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, líder do governo e professor licenciado dos seguintes órgãos, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria Municipal de Educação de Contagem e Secretaria de Educação de Belo Horizonte. Atendendo aos critérios exigidos pela ocupação do cargo, durante a arguição pública, o candidato demonstrou conhecimento sobre o órgão para o qual foi indicado como conselheiro. respondendo com segurança, clareza e objetividade às questões formuladas pelos deputados. Diante do exposto, opinamos pela aprovação da indicação do nome do senhor Duval Angelandade para ocupar o cargo de conselheiro Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas de Estado de Minas Gerais. Este é meu relatório, Sr. Presidente, que vai apreciação dos nobres pares. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. e a presidência de todos. A presidência de todos. A presidência A presidência